Se a bala come ser posto, ah, no meu show mesmo é que o posto, ah Tapa na bunda ela posto, ah, quer ser rico e tem um posto, ah Nessa bala você posto, ah, sinto a vibe como post, ah Hoje a noite, vai chover grande, melhor nem trazer um guarda-show, ah Sua gangue vira cash, é, bate de frente, tu sai cheio de porco Pulei no bloco, ela, ah, é, fumaça no nego, ah Conexão by B.A., B.A. de floressa, ah, hot wheel derrapa-scar De seu ouvido de reféns, ah, batas e químicos na mente, ah Eu uso a droga já na incêndio, ah, mini baça na minha frente, ah Eu sinto minha perna do mês, ah, mas como eu cheguei sem saber, ah Lembro o caminho de volta, no, que bem meu cartão Só grana na bolsa, sei que isso te causa revolta, ah, eu Manda um fax, de onde eu toco, sem sinal, muito longe, mas é longe Acaba o toque, no meu estado, eu tô tipo um monge, yeah Rolesada e se eu toco, os meus agentes prolongam o fim de semana Eu não aguento mais contar e ter que ficar contando a minha grana Fazer um trampolim de dólares e pular na minha piscina de gravos O meu gato já não come raça, ele pede no iFood, ah Ele não come whisky, ele bebe whisky, e se a bala come, ele pula E se a bala come, você pula E se a bala come, você pula E se a bala come, você pula, ah, ah Peraí, peraí, vai com calma No meu show mesmo é que o pouso, ah Tapa na bunda, ela pouso, ah Quer ser rico e tem um pouso, ah Nessa bala, você pula, ah Sinto a vibe como força Hoje à noite, vai chover grande Melhor nem trazer o guarda-show, ah Sua gangue vira cash, ah Batei de frente, tu sai cheio de porro Pulei no bloco, ela, ah, ah Fumaçando o nego, ah Conexão, vibe, eh, yeah Ambiente, clara, sai, eh Hot wheel, derrapa, sky Do seu ouvido de refém, ah Tchau Tchau